Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital Olá, boa noite Boa noite Projeto de pesquisa da Universidade Franciscana avalia como está o emocional dos profissionais da saúde Após quase 15 anos do início, obras do Centro de Eventos de Santa Maria estão paralisadas E ainda, Santa Maria vai receber até o fim deste ano mais um eletroposto, vai ser o quarto na cidade Você vai ver também, após mais de 10 anos, obras de duas grandes barragens na região continuam inacabadas Estes e também muitos outros assuntos você confere a partir de agora O Jornal do Diário está entrando no ar Nesta quarta-feira, a vereadora Helen Cabral apresentou um pré-relatório da CPI da Covid-19 A sessão foi marcada por acusações e discussões entre os vereadores do Legislativo Municipal Em uma reunião pública tumultuada e cheia de acusações A vereadora Helen Cabral apresentou seu pré-relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 Por três horas, a parlamentar apresentou o histórico das atividades E falou sobre as informações obtidas por meio das oitivas de testemunhas Ainda, fez acusações Dizendo que o chefe do Executivo mentiu para embasar suas ações Não se amparou na ciência para as tomadas de decisões E que tudo isso contribuiu para o número de mortes na cidade A vereadora relatora da comissão tentou comprovar a sua tese De que o governo do prefeito Jorge Pozobon se omitiu no enfrentamento da pandemia na cidade E, diante disso, teria colocado em risco a saúde da população santamariense Que houve, de fato, uma omissão do prefeito Jorge Pozobon Que não houve uma política de proteção econômica no enfrentamento da pandemia da Covid-19 E que houve uma promoção pessoal no uso da pandemia da Covid-19 E por todos esses fatos que concluo no meu relatório Através da documentação que veio da prefeitura Através de oitivas, através de uma investigação mais aprofundada É que no meu relatório, então, eu indico o indiciamento político Uma infração político-administrativa do prefeito Jorge Pozobon E que sejam encaminhados, então, para o Ministério Público E para o Ministério Público Eleitoral Tanto a questão do abuso do poder econômico Do abuso do poder político E da improbidade administrativa Para que essas questões sejam investigadas pela Justiça Para que a gente tenha a verdade Que é o objetivo dessa CPI que eu propus E para que a gente possa, então, estar salvando vidas no município de Santa Maria Os governistas rebateram as acusações Afirmando que Santa Maria está na oitava posição Das dez maiores regiões do Estado Em número de mortalidade pela Covid-19 O governo reiterou que aplicou programas econômicos no município Que a CPI tinha propósitos políticos E que o prefeito Pozobon nunca se omitiu no combate à pandemia O que eu não concordo É com a forma como foi exposto um suposto pré-relatório Por parte da relatora Com recortes tendenciosos Para a exposição de uma opinião política Algo que não foi deliberado enquanto membros da comissão E sim a opinião da relatora com os recortes que ela fez De forma tendenciosa para expor isso e tornar isso público Por isso eu não concordei e registrei isso na reunião pública Que tivemos hoje para tratar essa questão da CPI Covid-19 Esta foi a última atividade da vereadora Helen Cabral nesta legislatura A parlamentar deixa a Câmara de Vereadores Já que o titular do mandato, vereador Valdir Oliveira Vai retomar suas funções na Casa Legislativa A Prefeitura afirma que a gestão agiu sempre dentro da legalidade Que existe ampla transparência de todos os atos, contratos, compras, investimentos E normativas do Poder Executivo Ainda alega que os encaminhamentos dados são amplos Com recortes pontuais e sem conclusão de vários depoimentos importantes A imunização contra a Covid-19 chegou nesta quarta-feira A trabalhadores da distribuição de energia e de água em Santa Maria Começou em Santa Maria a vacinação contra a Covid-19 Para trabalhadores de indústrias A ação foi no pátio da Superintendência Regional da Corsã No bairro Patronato Os trabalhadores aguardaram ansiosos e formaram fila Para as mais de 300 doses de vacina disponíveis na manhã desta quarta-feira Para funcionários da CE, da RGE e da Corsã Nós estávamos aguardando há muito tempo essa imunização Porque é uma empresa que tem uma atividade que é muito importante para o município e não para Independente do tempo, a gente sempre está atendendo o cliente Cerca de 60% dos funcionários da companhia na região já estavam imunizados contra a Covid-19 Por outros grupos prioritários Com a ação de hoje, o percentual deve subir a 100% dos trabalhadores em Santa Maria E permitirá com certeza uma segurança, não apenas para os nossos colaboradores Mas também para a prestação continuada do serviço essencial Que é o abastecimento de água aqui para o município E nesta quinta-feira segue o calendário de vacinação divulgado pela Prefeitura A gente vai acompanhar na tela então Porque é a vez dos trabalhadores o transporte coletivo rodoviário de passageiros Isto para a primeira dose A vacinação acontece a partir das 8 horas da manhã até as 11 horas desta quinta-feira Os profissionais de saúde estão há mais de um ano envolvidos no combate à pandemia Um projeto de pesquisadoras da UFN quer avaliar como está o emocional desses trabalhadores Como está a saúde mental dos trabalhadores de saúde de Santa Maria? Uma pesquisa de mestrado desenvolvida na Universidade Franciscana Pretende realizar a avaliação emocional desses profissionais Que atuam na linha de frente contra a Covid-19 em hospitais da cidade Eu acredito que o momento que a gente está vivenciando são as pessoas que estão sendo mais afetadas E a gente não só está fazendo esse trabalho como análise Como também a gente oferece após ver os gráficos de estresse alto nesses profissionais Atendimento nos ambulatórios aqui da UFN com psicólogos A ideia é que a pesquisa seja finalizada e tenha os resultados divulgados até dezembro O objetivo principal é identificar níveis de estresse e de bem-estar entre os profissionais de saúde Depois dessa coleta, então, da resposta dos questionários sobre empatia E o questionário sobre estresse do trabalho Nós entregaremos um tubo para que seja coletada a saliva desse participante Na saliva, nós traremos aqui para o laboratório para fazer o tratamento da saliva E enviar para um laboratório que vai, então, detectar os hormônios O citocina, que está relacionado ao comportamento empático E o cortisol, que está relacionado ao estresse Os voluntários podem participar da pesquisa após o preenchimento de um formulário É possível acessar o formulário apontando o celular para o QR Code que aparece no canto da tela Depois, a equipe entra em contato para agendar uma entrevista, que será online O último passo será a coleta da saliva para a análise dos hormônios E o repórter Maurício Barbosa já está pronto aqui no JD Para nos trazer as últimas informações da área policial com o boletim do BEI Toda a equipe do Diário e Portal BEI seguem acompanhando o caso do suposto golpe da compra e venda de gado Aliás, assunto este divulgado com exclusividade aqui no Jornal do Diário Como está o caso, Maurício? E quais são os outros destaques de hoje? Boa noite! Boa noite, viu seu? Boa noite a todos que nos assistem Bom, temos aí pelo menos dois destaques fora a questão da investigação em formigueiro em Caçapava do Sul Sobre a compra e venda de gado Três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no assalto à joalheria em Restinga Seca Na manhã desta terça-feira Outras três pessoas já haviam sido presas desde o dia do crime No dia 8 de junho, quatro assaltantes renderam o dono, funcionários e clientes Roubaram óculos, dinheiro, joias e semi-joias da joalheria lá em Restinga Seca E em Caçapava do Sul, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma caminhonete Fiat Toro Que havia sido furtada e estava alterada para carregamento de cargas Esta caminhonete que segundo a PRF carregava cargas de cigarro, de contrabando de cigarro A caminhonete foi apreendida, um homem de 37 anos foi detido, levado à delegacia E depois liberado, vai responder em liberdade E uma novidade a respeito do caso da compra e venda de gado Conversamos ontem com o delegado Antônio Firmino de Freitas Neto Que investiga pelo menos 24 ocorrências relacionadas à questão do golpe da compra e venda de gado E a gente questiona ele sobre a participação da esposa do Marco Gilberto Miller Becker Filho E também de como estão as investigações e de agora em diante, depois do depoimento dele Vamos conferir a nossa entrevista com o delegado Firmino Ela informalmente falou que não trabalhava com contabilidade dele Só ajudava em emissão de notas, foi o que ele disse agora também E pediu para ser ouvida em outra oportunidade Dinheiro, gado, isso não existe, não está no nome dele e ninguém sabe Ele disse que não sabe, que na verdade foi enganado, na linguagem dele foi logrado Não tem gado no nome dele nenhum E que não tem mais, não tem nenhum dinheiro na conta dele, que ele faliu As investigações de agora em diante, delegado A gente vai, essas informações que ele nos deu no depoimento, que demorou cerca de umas duas horas A gente vai checar o que ele falou para ver se tem algum fundo de verdade Esse dinheiro tem que ter ido para algum lugar Tá aí então, delegado Antônio Firmino de Freitas Neto, responsável por parte das investigações Destacamos aí que a investigação está sendo feita por Formigueiro E também pela delegacia de Bagé, a Decrabe de Bagé Que investigam aí mais de 70 ocorrências desse golpe do gado Por enquanto são essas as informações da área policial É com vocês aí no estúdio, Kelly e Vilceu Tá bem, então muito obrigada Maurício Barbosa Trazendo as informações do dia e atualizando esse caso Aproveito para dar os parabéns também Esse belíssimo trabalho investigativo A gente acabou trazendo em primeira mão essa notícia E segue repercutindo o caso do rei do gado Muito obrigada e um bom trabalho A obra do Centro de Eventos de Santa Maria Que começou em 2007 Está paralisada e o prazo de conclusão é descumprido As obras do Centro de Eventos estão assim, paradas A construção está na quarta etapa Com um valor investido pelos cofres públicos De quase 2 milhões e 700 mil reais A obra começou em 2007 Foi paralisada em 2013 Retomada em janeiro do ano passado Com um prazo de 10 meses Que atrasou por conta da pandemia O novo prazo, junho deste ano Termina daqui a alguns dias E a situação é essa A obra deve atrasar de novo Conforme a Prefeitura Tramita na Caixa Econômica Federal Um pedido de acréscimo de prazo E de serviços para a continuidade dos trabalhos Conforme a Prefeitura A solicitação de aditivos Se deve a serviços que precisam ser realizados E que não estavam previstos no projeto E também a necessidade de reequilíbrio financeiro Pois materiais como ferro, cobre e aço Sofreram reajuste de preço por conta da pandemia O prazo contratual definido com a Braganholo Construção Civil Limitada Responsável pela obra Terminou na segunda-feira Por conta disso Não há um prazo para a conclusão do centro de eventos Depois da quarta etapa Ainda restará a quinta Com os acabamentos Que deve custar quase 12 milhões de reais No próximo bloco Você confere Após mais de 10 anos Obras de duas grandes barragens na região Continuam inacabadas Ainda hoje tem a previsão do tempo E muito mais O Jornal do Diário faz agora um intervalo Com imagens ao vivo Da Rua do Acampamento Em Santa Maria Esquina com Alberto Pasqualini Bem na área central da cidade Agora são 6 horas E 30 minutos 6 e meio em ponto O JD volta em 2 minutos Numa operação imobiliária espetacular A construtora Jobim apresenta Dois grandes lançamentos Na esquina mais valorizada de Santa Maria Centenário Apartamentos de um dormitório A partir de 179 mil Cristo Rei Uma obra de conceito internacional Uso misto Residencial Comercial e hotelaria Apartamentos de dois dormitórios Dois dormitórios com suíte Duplex com um ou dois dormitórios E lojas A partir de 303 mil reais Paisagismo espetacular Paisagismo espetacular E um clube exclusivo Com academia Salão de festas Restaurante e piscinas E sorteio de um Porsche Entre os compradores Visite os apartamentos decorados no local Centenário e Cristo Rei Investimento para renda garantida Característica dos empreendimentos Da construtora Jobim Fone 55 3026 4040 So darling Take my head You got to understand I don't wanna just be fair Come away with me And live my fantasy I don't wanna just be fair Na Unicred.capital Suas escolhas transformam O meio ambiente A sociedade E seus investimentos São diversas formas de participar E contribuir Para um mundo mais sustentável Cooperados de cada agência Concorrem a bicicletas Patinetes E projetos fotovoltaicos E no sorteio final Todos concorrem A uma bike elétrica E a uma BMW I3 Aproveite o cupom Para novos associados Suas escolhas transformam Participe! Se você é de Santa Maria E deseja fazer seu implante dentário Você precisa vir para a OralSim Nós faremos um diagnóstico completo De como anda sua saúde bucal A OralSim é a número 1 Em implantes dentários E olha só essa novidade Santa Maria vai receber até o final do ano Mais um eletroposto Esse vai ser o quarto da cidade São equipamentos responsáveis Pelo carregamento de carros Completamente elétricos O campo parecia muito distante Aos poucos Vai se tornando realidade Isso porque até o final do ano Santa Maria vai receber mais um eletroposto São esses tótens que são responsáveis Pelo carregamento de veículos 100% elétricos A iniciativa é da prefeitura Em parceria com a FSM Fomos recentemente lá na universidade Conhecer o funcionamento E a estrutura que é necessária Para poder então colocar à disposição Para realizar realmente A efetivação desse projeto Que é bastante interessante E ele se justifica no médio e longo prazo A intenção da prefeitura É instalar o tótem nesse ponto Da Avenida Medianeira Entre as secretarias de saúde e infraestrutura A ideia é facilitar o acesso ao motorista E também dar maior visibilidade ao equipamento Esse vai ser o quarto eletroposto da cidade Dois já estão instalados no FSM E outro em um posto de combustíveis O próximo passo da prefeitura É a compra de um veículo 100% elétrico Para renovar a frota A gente tem trabalhado bastante Com a alocação de veículos Então estamos trabalhando com algumas soluções agora Voltadas para a eficiência energética Então nós temos essa informação Que é possível acessar Através de editais específicos Esse canal Para ter de aquisição de determinados veículos No caso da prefeitura Ele é amplamente justificado Porque nós temos veículos Muitas vezes com uma rodagem maior E demandam um custo maior de manutenção Então esses veículos Justamente eles permitem a redução Desses gastos As obras de duas grandes barragens De irrigação na região que iniciaram em 2008 Seguem inacabadas Treze anos depois Confira como está a situação de cada uma delas A reportagem é de Denise Olim No mapa as duas barragens já estão previstas A represa Jaguari Ficará entre São Gabriel e Lavras do Sul E a de Taquarembó Entre Lavras e Dom Pedrito Porém na realidade Ainda não há água nesses dois locais As obras das duas estruturas Começaram em 2008 Mas tiveram paralisações Por diversos problemas A barragem Taquarembó É que enfrenta a situação mais delicada Pois a obra parou em 2017 Quando a construtora mineira Sanenco Desistiu do contrato Segundo o secretário estadual de obras José Stedley A barragem terá 34 metros de altura Mas só 23 foram feitos até agora A Taquarembó é a barragem mais complicada Porque a empresa Sanenco Que vinha realizando as obras Entrou em recuperação judicial E eles desistiram De continuar realizando a obra Então nós estamos fazendo Contratamos uma empresa Para fazer o levantamento Do que falta fazer E a partir desse levantamento Agora em agosto Mais ou menos estaremos fazendo O ditado de licitação da nova empresa Que irá concluir a barragem Ela tem em torno de 60% concluída E não falta muito Mas ela está paralisada Por isso que a mais complicada É a barragem esta de Taquarembó Que fica no município de Tom Pedrito Já a barragem Jaguari Segue em obras A estrutura é feita de argila E tem mais de 1 quilômetro de extensão 100 metros de largura na base E 27 metros de altura Quando ficar pronta A construtora Sul Tepa Está executando os trabalhos E a previsão é concluir A barragem no ano que vem Já foram gastos 140 milhões de reais E ainda serão investidos Mais 120 milhões Além disso Ainda faltará construir 350 quilômetros De canais de irrigação Para levar a água Até as propriedades rurais Obra que ainda precisa ser licitada Por isso ainda não há data Para a conclusão de todos os serviços Se as duas barragens Já estivessem prontas A estimativa é que A área plantada na região Poderia crescer cerca de 50 mil hectares de arroz e de soja Que hoje não são cultivadas Por falta de água Isso representaria um aumento De 1 bilhão e 200 milhões de reais Que seriam movimentados por ano Em seis cidades Ou seja O atraso nas obras Provoca uma perda bilionária Quando as barragens forem concluídas Além de movimentar a produção agropecuária A expectativa é que esse dinheiro Gere uma onda de desenvolvimento Nessa região na metade sul Que é uma das mais pobres do estado De forma paradoxal Essa região sofre com enchentes E com seca E essas duas barragens Vão ajudar a reservar a água Quando tem enchente E abastecer a região A seca E isso vai ajudar muito Na agricultura No turismo Na plantação E outras variedades Hortifruti e grangeiras Por exemplo Que é muito importante Para a região Que na maior parte das vezes Importa esses produtos Então Para todos os setores da economia É muito importante Entre a barragem de Jaguari E a barragem de Taquaremó O presidente da Associação Dos Usuários das Águas da Barragem Edson Silva Comenta as vantagens dos projetos Além de alavancar a produção De arroz, de soja, de milho Irrigar campos Também um aspecto fundamental É o abastecimento público E com o incremento dessas duas obras Nós vamos ter um faturamento A mais Em torno de um bilhão E duzentos milhões de reais Na bacia do Santa Maria Outro aspecto importante Que nós titulamos também É a geração de empregos Em torno de quatro mil e quinhentos Novos empregos diretos e indiretos Mas eu titulo assim Como o maior aspecto assim A maior É a segurança hídrica É essa reserva De água Fabulosa Que nós não temos aqui Na nossa região Então esses são os aspectos assim Primordiais E que vão alavancar Essa região nossa aqui Dom Pedrito São Gabriel Lavras Santano Livramento Que faz parte Do Comitê da Bacia do Santa Maria Rosar do Sul E Cacique E a gente segue falando Sobre este assunto O colunista Denis Olin Está ao vivo Aqui para o comentário Denis Mais de dez anos Como a gente acompanhou Na sua reportagem Nada da conclusão Das obras O que mais dá para acrescentar Sobre este assunto Boa noite Boa noite Keren Boa noite a todos Realmente é lamentável Deprimente ver Que treze anos depois Do início das obras Já se passaram Vários governos E até agora As obras Dessas duas barragens Não foram concluídas É uma perda bilionária Para a região Por quê? Porque há uma estimativa Que com a irrigação Porque os canais Vão levar água Diretamente nas propriedades E muitas áreas Muitas terras Que hoje não são Não podem ser Viradas lavouras Transformadas em lavouras Com a água chegando Os produtores Vão poder plantar Muito mais Arroz Soja Milho E também outras culturas Frutas Hortaliças Projetos que hoje Não saem do papel Justamente por falta de água A estimativa É de mais de Um bilhão de reais Por ano Que deixam de ser Produzidos aqui Nessa região Só por falta de água Que essas barragens Iriam suprir Essa necessidade Então é muito deprimente Essa perda Em função da ineficiência Do poder público Por exemplo Numa dessas barragens A licitação Não previa nem A compra de pedras Sendo que eram necessárias Então Falha de licitação Problema De várias empresas Que assumiram os contratos Ganharam licitações E abandonaram as obras A burocracia Agora estão tendo que Atualizar todos Os contratos Os documentos Para fazer uma nova Licitação Na barragem de Itacoarembó Então é muita burocracia E quem está pagando isso É a população Por quê? Porque essas seis cidades Elas poderiam estar Muito mais envolvidas Se tivessem Mais produção agropecuária Porque daí Iriam se instalar Mais empresas Mais silos Prestadores de serviço Muitos empregos Se fala em cerca De 4 mil novos empregos E poderia se criar A necessidade De asfaltar rodovias A gente sabe Por exemplo Que a faixa de Rosário Quando foi asfaltada Olha o que gerou Desenvolvimento aqui Entre Santa Maria e Rosário Então É um problema É uma dívida Que se tem Com a metade sul Que é a mais pobre Do estado E que essas barragens Eram uma esperança Ainda são Só que não se sabe Quantos anos Ainda vai levar Para sair do papel Infelizmente Já são 13 anos Talvez chegue a 20 Não se sabe Tomara que seja O quanto antes É com vocês Obrigada Denis Por todas as informações Sem dúvida Lamentável Essa situação E a seguir Você vai ver Como fica o tempo E as temperaturas Para esta quinta-feira Tem também As notícias Do esporte Nós vamos para o intervalo E você fica com as imagens Ao vivo Das câmeras Do CIOSP A gente vai conferir Então como que está O movimento Neste momento Na Avenida Presidente Vargas Uma das principais vias Aqui da nossa cidade Bem próximo A Ângelo Bolson Agora são Seis horas E quarenta e três minutos O Jornal do Diário Volta em instantes A Ângelo Bolson A Ângelo Bolson Se você é de Santa Maria E deseja fazer seu implante dentário Você precisa vir para a Oral Sim Nós faremos um diagnóstico completo De como anda a sua saúde bucal A Oral Sim É a número um Em implantes dentárias Na Unicred.capital Suas escolhas transformam O meio ambiente A sociedade E seus investimentos São diversas formas De participar E contribuir Para um mundo Mais sustentável Cooperados de cada agência Concorrem a bicicletas Patinetes E projetos Fotovoltaicos E no sorteio final Todos concorrem A uma bike elétrica E a uma BMW I3 Aproveite o cupom Para novos associados Suas escolhas transformam Participe Numa operação imobiliária Espetacular A construtora Jobim Apresenta Dois grandes lançamentos Na esquina mais valorizada De Santa Maria Centenário Apartamentos de um dormitório A partir de 179 mil Cristo Rei Uma obra de conceito Internacional Uso misto Residencial Comercial E hotelaria Apartamentos de dois dormitórios Dois dormitórios Com suíte Duplex Com um Ou dois dormitórios E lojas A partir de 303 mil reais Paisagismo espetacular E um clube exclusivo Com academia Salão de festas Restaurante E piscinas E sorteio De um Porsche Entre os compradores Visite os apartamentos Decorados no local Centenário E Cristo Rei Investimento Para renda garantida Característica Dos empreendimentos Da construtora Jobim Fone 55 3026 4040 E agora nós vamos ver Quais são os destaques Da edição impressa Do Diário de Santa Maria Para quinta-feira Dia 1º de julho Falamos com o editor-chefe Do Diário Pedro Pavan Boa noite Pedro Boa noite A quem nos acompanha Ao vivo Aqui no Jornal do Diário Na nossa edição impressa Desta quinta-feira Informações sobre o espaço Da Gare Que pode ganhar Novos rumos Nos próximos meses Isso porque A prefeitura estuda Um convênio Com a Universidade Federal De Santa Catarina Para um resgate histórico Daquela área Na editoria de segurança Mais informações Sobre um assalto A joalheria na região Que teria sido organizado Por detentos Do presídio De charqueadas Na geral Informações sobre Mais três Controladores De velocidade Que deverão Começar a multar Ainda no mês De julho Veja onde eles Estão localizados Aqui na cidade Isso e muito mais Na nossa edição impressa Desta quinta-feira Obrigado e até mais Obrigada Pedro E depois os destaques Da edição impressa Nós vamos agora Conferir o que é destaque No esporte Recebendo ao vivo Aqui no JD O repórter esportivo Gilson Alves O que você nos traz Hoje Gilson Boa noite Boa noite Kellen Boa noite Viu seu E quem acompanha O Jornal do Diário Uma quarta-feira De bastante futebol Quarta-feira Que marca O início Da oitava rodada Do campeonato brasileiro E a dupla Grenal Estará em campo O Inter Daqui a pouquinho Joga primeiro Às sete horas da noite Contra o Palmeiras No estádio Beira Rio Em Porto Alegre A partida Marca o primeiro jogo Após reestreia Do técnico Diego Aguirre Em casa Ele já treinou o Inter Em duas partidas Do Brasileirão Mas essas duas Foram longe De Porto Alegre Então é a reestreia Do Diego Aguirre No Beira Rio Agora há pouco Saiu a escalação Do Inter Já com a equipe Que se imaginava E tem um jogo difícil Contra o Palmeiras Porque o Palmeiras É uma das principais Equipes brasileiras No momento E daqui a pouco Mais tarde Às nove e meia da noite Será a vez do Grêmio Enfrentar o Juventude No Alfredo Jacone Lembrando que o Grêmio É o lanterna do Brasileirão Tem apenas dois pontos Em quinze possíveis Tem dois jogos a menos Mas igual A posição é incômoda Na tabela E de acordo com a imprensa De Porto Alegre E que acompanha O dia a dia Da dupla Grenal E a gente faz Esse acompanhamento Também À distância Mas sempre ligado Nas notícias O técnico Thiago Nunes Santa Mariense Já sofre Contestações E futebol Se vive de resultado Se o Grêmio Empatar hoje Ou porventura perder Se empatar Fica uma dúvida Agora se o Thiago Nunes Se o Grêmio do Thiago Nunes Perder hoje Para o Juventude Com certeza No mínimo Será cotada E cogitada A sua demissão E a partir de então Aí fica Essa expectativa Por um jogo Decisivo Para o futuro Do técnico Thiago Nunes No Grêmio Conforme o resultado Do jogo Contra o Juventude Passando a limpa Então o Inter Às sétima da noite Contra o Palmeiras No Beira Rio E o Grêmio Às nove e meia da noite Contra o Juventude Lá em Caxias Essas então As informações Da dupla Grenal Está certo Vamos aguardar Então logo mais Falamos agora do tempo O frio continua No Rio Grande do Sul Nessa quinta-feira Em grande parte do estado O dia começa congeado Inclusive na região Aqui de Santa Maria Aliás Algumas cidades gaúchas Ainda podem ter A menor temperatura do ano O sol predomina Em todo o estado E não há mais chance De neve Ou de chuva congelada Vamos conferir aí As temperaturas Vamos ver então Como ficam as temperaturas Em Santa Maria Para os próximos dias Amanhã quinta-feira Mínima de 4 graus A máxima não passando Dos 17 Na sexta-feira Início da semana Do fim de semana 8 graus de mínima Máxima Não passando dos 18 No sábado 7 graus Máxima de 17 E no domingo Também a mínima De 7 graus E a máxima Não passando Dos 18 graus E você vai conhecer agora O trabalho de um grupo Que em 2021 Está completando 30 anos de atividades É o Bandeirante da Serra Que tem por finalidade Contribuir para o desenvolvimento humano Através da conservação Do meio ambiente A nossa equipe Foi até a sede oficial do grupo Para contar um pouco mais Dessa história Acompanhe na reportagem Só pela beleza do local Onde fica a sede Já dá para se ter uma ideia Da importância do trabalho Atualmente São cerca de 20 integrantes O Bandeirante da Serra É filiado A Federação Gaúcha E Confederação Brasileira De Montanhismo e Escalada E também A União Internacional Das Associações de Alpinismo Então o grupo Ele é isso Hoje ele é uma família Muito grande Que a gente tem Essa vontade De viver ao ar livre Com cuidado E com bastante segurança Também Qualquer pessoa Pode participar Mas é necessário Ter uma certa disponibilidade A gente às vezes Deixa de fazer nossas coisas Com nossos familiares Tudo mais Para estar junto ao grupo Então a gente pede Um pouco de assinidade De presença no grupo Não adianta ser um associado E não comparecer Então tem que ser um associado E estar junto ao grupo Quando for necessário Normalmente a gente faz Encontros aos finais de semana Nós temos as nossas reuniões Devido a pandemia Agora a gente está fazendo As nossas reuniões Todas elas virtuais Temos muitos associados Que tiveram que Deixar o grupo Ir para outros estados Em busca de novos empregos Devido a ter perdido emprego Devido a pandemia Que tiveram que sair Mas a maioria das vezes A gente se encontra aqui Na nossa sede A sede tem uma área De 180 hectares Com seis cascatas No rincão do Soturno Exatamente entre os municípios De Itaara e Santa Maria Na região central do estado São muitas as atividades Que o grupo desenvolve A escalada esportiva Que foi o nosso inicial As caminhadas de longo curso O quenionismo Que é a descida de cascatas Recolhendo a corda O caiaque A gente também já faz Um trabalho com o caiaque O acampamento O trekking De curta distância O cicloturismo A gente pratica também Alguns integrantes do grupo Que já participaram Hoje já estão no voo livre Outros estão em outras modalidades Stand up E assim vai É um leque de atividades Que a gente vem Que a gente consegue praticar Dentro do Bandeirantes da Serra Hoje Tudo começou mesmo Em 1988 Quando alguns jovens Se reuniram Para percorrer trilhas Praticar esportes ao ar livre E coisas do tipo Mas oficialmente Foi no ano de 1991 Que nasceu O grupo de montanhismo Bandeirante da Serra A partir de 94 Aumentou o número de integrantes E foi necessário formar E qualificar alguns montanhistas Para instruir os novatos De 98 a 2002 O grupo organizou Vários cursos de escalada Resgates Treinamentos Excursões estaduais E interestaduais E três edições Do encontro estadual De escalada em Arenito Daí em diante Passou a ser chamado De Grupo Bandeirante da Serra Por começar a atuar Em outras áreas Além do montanhismo Entre os integrantes do grupo Estão biólogos Engenheiros ambientais Civis Médicos E empresários E de outras atividades profissionais O perfil que mais procura São pessoas De 25 a 50 anos São pessoas que já tem Uma formação acadêmica Já tem O seu próprio trabalho E que gosta de Deitar ao ar livre Esse é o nosso Que é o público Que nós Não é o público Que a gente procura Mas é o público Que acaba procurando nós Devido a vontade De fazer atividade Isso foi o que trouxe O mais novo integrante Ao grupo Michael é secretário De desenvolvimento agropecuário E meio ambiente Da cidade de Itaara Então fazer parte Do grupo Bandeirantes da Serra Para mim É um imenso orgulho Porque além de conhecer O pessoal Há bastante tempo Conhecer as atividades Que eles vinham fazendo E estar inserido em algumas Hoje sim De fato Eu venho fazer parte Como membro do grupo É essa satisfação Que move todos Que fazem deste trabalho Uma paixão Hoje o grupo Bandeirantes da Serra Ele está interligado Com o município de Itaara No desenvolvimento Do corredor ecológico Que começa em Santa Maria Passa por Itaara E vai até a Quarta Colônia Então hoje ele tem Uma importância Muito grande Para a região Coisa boa ali O calorzinho O ar livre Pessoal aí deve ter estranhado Todo esse frio E nós ali De manga curta Enfim Mas nós fizemos A nossa equipe fez Essa matéria Agora há pouco Quando teve aquele período Aquele período Aquele verãozinho Mas muito legal O trabalho do Bandeirantes da Serra Estão todos De parabéns Nós ficamos por aqui O JD volta amanhã Com os principais fatos do dia Uma ótima noite para você Você fica aí em seguida Com o programa Sala de Debate Uma excelente noite A gente se encontra amanhã Até lá Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital Música 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 Música